PIRULITO QUE BATE BATE PIRULITO QUE JÁ BATEU QUEM GOSTA DE MIM É ELA QUEM GOSTA DELA SOU EU PIRULITO QUE BATE BATE PIRULITO QUE JÁ BATEU QUEM GOSTA DE MIM É ELA QUEM GOSTA DELA SOU EU PIRULITO 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 QUE JÁ BATEU PIRULITO PIRULITO QUEM GOSTA DELA SOU EU PIRULITO 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 QUE JÁ BATEU PIRULITO PIRULITO QUEM GOSTA DELA SOU EU Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, 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 quem já bateu Se inscreva no canal.